Três fatos muito importantes que você precisa saber. Primeiro, metas grandiosas e objetivos grandiosos trazem mais motivação para a sua vida. Essa frase nem é uma frase minha, eu concordo muito, mas essa frase, metas grandiosas trazem mais motivação para a sua vida, é do Mark Murphy, de um livro chamado Metas que desafiam. Nesse livro, o autor, ele conta que quando a gente tem metas e objetivos grandiosos, foi feito um estudo, enfim, eu não tenho de cabeça as fontes, mas está no livro Metas que desafiam, ele fala sobre 75% das pessoas, as pessoas que têm metas grandiosas é responsável por 75% a mais de satisfação e felicidade na vida. Que as pessoas que não têm metas grandiosas, elas tendem a ter menos satisfação e felicidade na vida. E olha que curioso, às vezes a gente evita ter uma meta grandiosa, porque a gente pensa assim, ai, não, vou me frustrar. Mas quando você evita ter a meta grandiosa, você já está se frustrando. Então é melhor ter uma meta grandiosa e correr o grande risco de realizar essa meta, esse objetivo grandioso e você ficar muito feliz e satisfeito, do que de cara você abrir mão de realizar algo grandioso e já assumir essa frustração de cara. Então se permita sonhar, se permita definir lá no topo da escada o que você quer de verdade. Segunda coisa que eu queria muito falar para vocês sobre realização de metas e objetivos. Você precisa se tornar a pessoa que atinge esse objetivo antes de atingir o objetivo. Como assim? Eu sempre falo uma coisa que é meio confusa, mas eu acho que você vai entender. Olha só, o objetivo de um objetivo não é te fazer atingir o objetivo e sim te tornar alguém que atinge esse objetivo. Deu para entender? Eu vou repetir traduzindo. Olha só, o objetivo de um objetivo não é fazer você atingir. O principal, né, de você ter um objetivo em mente não é necessariamente para você atingir, mas é primeiro para você se tornar uma pessoa que atinge aquele tipo de objetivo. Porque quando você tem uma coisa que você quer muito e você se coloca na direção daquilo, você vira uma pessoa que atinge aquele tipo de objetivo antes mesmo de atingir. Por exemplo, eu antes de morar numa cobertura, seja alugada ou seja agora comprada, eu conversei com o corretor, eu pesquisei, sabe? Eu entendia tudo, assim, do mercado imobiliário, as taxas, os impostos, tudo isso. Quem é que sabe muito isso? É uma pessoa que já comprou um apartamento, não é? Mas eu, antes mesmo de morar em um até alugado, eu já sabia de tudo isso. Por quê? Porque eu me botei num objetivo e eu me tornei uma pessoa assim. Eu pensei, como age uma pessoa que atinge esse objetivo? Então, se pergunta, você tem o seu objetivo. Como age uma pessoa que atinge esse objetivo que você quer atingir? O que ela estaria fazendo hoje? O que ela estaria fazendo agora? O que ela estaria fazendo amanhã? Então, se torna essa pessoa antes mesmo de atingir? Porque a tendência é você atingir sendo essa pessoa, tá? E terceira coisa. Vamos lá, terceira coisa. Você tem que desenvolver a habilidade de fazer, proteger e multiplicar seu dinheiro. Tem gente que acha que só uma dessas coisas são importantes para atingir o objetivo. Ah, eu preciso quitar minhas dívidas. Quitar sua dívida vai ter a ver com você, de repente, fazer mais dinheiro na sua vida, né? Ganhar um aumento, vender alguma coisa, fazer uma renda extra. Tem gente até que pensa que pegar um novo empréstimo é arrumar um dinheiro, né? Aí você faz esse dinheiro, você arruma esse dinheiro, só que aí você vai lá, quita sua dívida, só que você continua sendo a mesma pessoa que sempre foi, essa pessoa que não sabe lidar com dinheiro, aí você volta para a dívida. Então, assim, fazer, proteger e multiplicar. Se você se concentra em só uma coisa, você não atinge os seus objetivos. Aí tem gente que pensa assim, não, eu preciso proteger meu dinheiro. Aí vai lá, busca dominar as finanças, vou cortar todos os gastos, não vou gastar com isso, não vou gastar com aquilo. Aí fica até meio muquirana, aí protege o dinheiro, não gasta com nada. E aí? Você atinge seus objetivos assim? Não, mas você vai precisar saber proteger o seu dinheiro, não usar com o que não é importante para você, saber dizer não para as pessoas, saber direcionar com prioridade para aquilo que é o mais importante, saber fazer o seu dinheiro sobrar. Tem gente que diz, ai Lu, sabe o que é que o meu dinheiro não sobra? O meu também não. O meu não sobra. Eu é que faço sobrar. Ah Lu, mas você é milionária, né? Não sei o que. É, mas um dia eu não era. E a primeira coisa que eu busquei fazer era dar um jeito dele sobrar. Que não era assim, pagar tudo e esperar quanto ia sobrar para eu botar num investimento ou para eu comprar um curso, alguma coisa para mim que eu ia então me desenvolver, me tornar uma profissional melhor e conseguir fazer mais dinheiro. Não, se eu tinha um objetivo e eu pensava, bom, esse dinheiro aqui precisa ir para o meu objetivo, antes de pagar as contas era aquilo que eu fazia. Aí o que acontecia? Eu pagava as contas e quase não sobrava dinheiro era para eu me divertir. Mas eu sabia que era por um tempo. Era, né, eram metas, era uma escadinha que eu estava subindo. Na minha rota financeira eu enxergava isso que não era para o resto da vida que eu ia ficar sem lazer e eu não ficava sem lazer. E eu procurava alternativas mais baratas. Esses dias, inclusive, eu estava pesquisando alguma coisa na internet e aí eu caí num site que era daquela, da Veja Rio, que tem lá programas gratuitos. E cara, me veio muito a memória de como toda sexta-feira de manhã. Eu entrava na internet e procurava programas gratuitos. O que fazer no Rio de Janeiro de graça? E eu passava o meu final de semana fazendo as coisas de graça. Isso foi durante um tempo. Então, eu tinha na minha mente o que era mais importante. Eu protegia meu dinheiro, mas protegia de uma forma que fazia sentido. E a terceira coisa, né, a gente falou em fazer dinheiro, proteger e saber multiplicar. Então, assim, como é que eu vou fazer minha aposentadoria daqui a cinco, sete anos? Como é que eu vou fazer para o meu dinheiro render eu só preciso realizar esse sonho daqui a dois, três anos? Eu sei botar esse dinheiro em alguma coisa que ele vai se multiplicar, crescer, vai trabalhar junto comigo? Porque eu sei que é meio essa coisa do ai, eu quero muito fazer o dinheiro trabalhar para mim. Às vezes a gente nem sabe o que a gente está dizendo. O que é o dinheiro trabalhar para você? No início, ele trabalha com você. O dinheiro vem das duas coisas. A gente precisa ter essa habilidade de fazer dinheiro no trabalho e a habilidade de fazer dinheiro nos investimentos. Aí, eu estou aqui no meu trabalho, eu faço dois mil, três mil, cinco mil, dez mil, vinte mil por mês. Nos investimentos, eu começo com pouco. Então, eu vou fazer, sei lá, cem reais, duzentos reais, trezentos, quinhentos, algumas coisas por mês. Daqui a pouco, eu estou mil reais por mês, dois mil reais por mês, três mil reais por mês. Então, eu vou fazendo aos poucos. ou tem mais para o mês. Então,